E você já ouviu falar no famoso alinhamento em 3D? A Impacto tem, viu? E é original. Por aí você só vai ouvir conversa fiada. O único verdadeiro e original você encontra aqui na Impacto. O alinhamento em 3D, ele prolonga a vida útil do seu pneu em até 40%. Te dá estabilidade, conforto e confiança ao dirigir. Sem contar que o seu pneu não vai ser gasto de um lado só. Olha que maravilha! Eu te vendo o pneu mais barato e te dou um serviço que prolonga a vida útil do seu pneu. E esse serviço hoje, sabe quanto custa? Nada! Eu quero que você conheça a Impacto Franquias aqui de Sorocaba. General Carneiro 1318. Ou então você vai ligar agora no 0800 100 7575. Vai falar que assistiu aqui no Pense Alto. E você vai falar, eu quero o meu alinhamento em 3D de presente. Porque eu acabei de assistir no programa Pense Alto aqui no SBT. 0800 100 7575. General Carneiro 1318. Impacto Franquias, a rede que mais cresce no Brasil. Alinhamento grátis para todo mundo que ligar. Liga agora, hein!